Bom dia, meu amado e minha amada. Hoje, segunda-feira, 15 de junho. Chuva, muita chuva. Estou aqui em frente da minha casa para gravar esse vídeo e mostrar as bênçãos que vêm do céu. Que essa chuva caia sobre nossa vida como bênção, como graças do Senhor. Que essas águas possam levar de nossas vidas tudo o que é ruim. Possa levar de nossas vidas todo sofrimento, toda angústia e todo medo. Que essas águas tragam para nossas vidas muita bênção, muita paz, muita felicidade. Que o Senhor esteja derramando sobre nossas vidas, através dessa chuva, as Suas bênçãos, a Sua paz. Eu não poderia deixar de aproveitar essas bênçãos que vêm do céu, essas chuvas maravilhosas, e deixar um versículo da palavra do Senhor para a minha e para a sua meditação nessa manhã abençoada por Deus. Vamos ler na palavra do Senhor no livro de Levítico, no capítulo 26, versículos 3 e 4, Onde a palavra do Senhor nos diz Se andaste nos meus estatutos e guardaste os meus mandamentos e os fizestes, então eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nesta manhã vem no livro de Levítico, no capítulo 26, versículos 3 e 4. Que possamos agradecer a Deus pela dárdiva da chuva. Possamos agradecer a Deus pelo milagre da vida. E não reclamarmos das chuvas, mas sim agradecer. Pois a chuva vem no tempo determinado por Deus. E o fruto da vida também é determinado por Deus. Vamos ser gratos por tudo na vida. Ser gratos pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Que essas chuvas, que essas águas que caiam do céu, caiam na tua vida, na vida da tua família, em abundâncias de bênçãos, de bons frutos, que você possa estar renovando a sua vida nesta manhã. Que você possa se entregar a Deus nesta manhã, e reconhecer a grandeza das suas bênçãos em nossas vidas. Fica na paz. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, e repasse esse vídeo para todos aqueles que você quer compartilhar um conteúdo que leva a palavra do Senhor. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.